Qual a melhor marca de churrasqueira elétrica 2022? Nesse vídeo vamos falar das 10 melhores churrasqueira elétrica no mercado em 2022 e com preços imperdíveis. Continue nesse vídeo até o final e pegue as dicas para escolher a churrasqueira elétrica certa para atender suas necessidades e no final do vídeo irei te explicar como adquirir mais descontos nas suas compras pela Amazon. Fique até o final. Top 10 Churrasqueira Top Gourmet 1600 watts Preto 110 V Britânia R$ 149,17 Entrega grátis Seus churrascos podem ser um sucesso com a churrasqueira Top Gourmet Britânia. Com grelha de 35x26 cm, garante espaço para você preparar vários alimentos sem preocupação conta com alças laterais com toque frio, muito mais seguro e prático para manusear. Além de ser muito fácil de montar e desmontar, o que torna a limpeza bem mais simples e prática. Com um reservatório inferior de água com 900 ml de capacidade, que vai ajudar a manter os alimentos no ponto e evitar que a gordura grude seus almoços muitos mais saborosos com a churrasqueira Top Gourmet Britânia. Top 9 Churrasqueira elétrica mundial Grand Steak Grill 127 V Preto 2000 watts CH 05 R$ 151,90 Entrega grátis A carne do churrasco, os grelhados e até o pãozinho de alho vão ficar prontos rapidinho com a Grand Steak Grill da Mundial. Leve e portátil Com esta churrasqueira da Mundial a festa pode continuar até em ambientes fechados. Com o controle de temperatura, você pode escolher a temperatura ideal para cada tipo de alimento. Sua grelha tem altura regulável e seus 2.000 watts de potência proporcionam mais eficiência na hora do preparo. Para facilitar a limpeza, tanto a grelha quanto a resistência, são removíveis. A bandeja coletora de gordura evita que a gordura queime e deixe o ambiente cheio de fumaça. Top 8 Churrasqueira elétrica Fischer Swift Grill Preta 127 V R$ 155,83 Entrega grátis Fácil de transportar e de manusear, esta churrasqueira traz muito mais sabor e praticidade ao almoço do fim de semana. Pode ser usado interna ou externamente, e é fabricada com polímeros de engenharia de alta resistência à temperatura. Top 7 Churrasqueira Malore Montana 220 V Preto R$ 188,99 Entrega grátis A churrasqueira elétrica Montana da Malore grelha carnes, hambúrgueres, frangos, linguiças e muito mais de maneira simples, rápida e saudável. Grande superfície com grelha em aço com duas posições de altura e alças laterais com toque frio. Possui bandeja coletora de gordura e seletor de temperatura regulável. É totalmente desmontável para facilitar a limpeza e tem sistema de segurança com desligamento automático ao remover a resistência. Top 6 Churrasqueira elétrica PCQ 1500D 220 V R$ 289,90 Entrega grátis Alças laterais com toque a frio Termostato removível Grelha de alumínio com revestimento antiaderente Top 5 Churrasqueira elétrica mundial Grand Steak Grill 2 Segunda 127 V Preto 2000 W CH 06 R$ 260,82 Entrega grátis Junte os amigos e a família para um churrasco com a churrasqueira elétrica Grand Steak Grill LL da Mundial. Com o controle de temperatura, você pode escolher a temperatura ideal para cada tipo de alimento e o suporte com prateleira de apoio deixa todos os seus acessórios à mão. Sua grelha tem altura regulável e seus 2000 watts de potência proporcionam mais eficiência na hora do preparo. Para facilitar a limpeza, tanto a grelha quanto a resistência, são removíveis. A bandeja coletora de gordura evita que a gordura queime e deixe o ambiente cheio de fumaça. Top 4 Churrasqueira elétrica ano mais sabor e menos fumaça 127 V GPRA Inox R$ 284,90 Entrega grátis Fazer um delicioso churrasco não precisa mais ser algo complicado e trabalhoso. Com a nova churrasqueira elétrica mais sabor e menos fumaça da ano você garante a paixão nacional que é sucesso no país inteiro a hora que quisere. Melhor, com muito mais sabor e menos fumaça. Renda-se aos prazeres da carne, vegetais e outras receitas deliciosas grelhadas na churrasqueira elétrica ano mais sabor e menos fumaça. Menos fumaça mais sabor. Produz menos fumaça durante o preparo de suas refeições além de realçar o sabor de verdade dos alimentos. Top 3 Churrasqueira elétrica Natura Grill Escutive Coter 220 V R$ 397,87 Entrega grátis A churrasqueira elétrica Natura Grill Executive é a forma mais segura, rápida, econômica, eficiente e ideal para grelhar carne, peixe, frango, legumes entre outros. Top 2 Churrasqueira elétrica automatic grill Inox 127 V Cadence R$ 459,85 Entrega grátis Com a churrasqueira elétrica automatic grill Cadence, preparar churrasco agora fica muito mais prático e saboroso, podendo preparar carnes, frango, peixes, frutos do mar, legumes e frutas grelhados, queijo coalho, pão de alho e outros. Se estiver usando grandes cubos de carne ou frutos do mar, talvez você não consiga utilizar os 6 espetinhos. Certifique-se de que os espetinhos possam rotacionar livremente. Top 1 Churrasqueira elétrica rotunda Vita Smart 3 Espetos 127 V Arc R$ 779 Asse o seu churrasco com menos de R$ 3 Capacidade de 1,5 kg de carne por espeto Vidro curvo que permite assar frangos inteiros garantindo melhor circulação de ar Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.